Olha, a versão preliminada do currículo do ensino médio do Piauí para o novo ensino médio, ele está quase pronto. A etapa de consulta pública, ela começa hoje, nesta sexta-feira, dia 30, e a comunidade em geral poderá, de casa ou de qualquer outro lugar, contribuir com esse marco histórico para a educação. O prazo para participar vai até o dia 30 de novembro, portanto daqui a um mês, no site da Secretaria de Estado da Educação Acedu. Estamos aqui passando para informar a todos vocês que é chegada a hora de contribuir na consulta pública do currículo do ensino médio. Vai ser colocado na praça, numa plataforma, onde vai ser dado acesso a todo cidadão. Especificamente, nós queremos solicitar com um olhar especial de todos os gestores das escolas privadas, das escolas públicas, para que, ao ser publicado a plataforma de acesso a essa consulta pública, todos possam participar e contribuir com sugestões para esse novo currículo do ensino médio. Estamos animados, agradecemos a toda a comissão que teve o zelo, o cuidado de produzir um currículo novo para atender as necessidades da educação do nosso Estado. Então, esperamos vocês com as contribuições na plataforma. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!